O assunto é moda. Aqui do meu lado, Maria Tereza Marques de Oliveira, trabalha em Aracatuba há mais de 32 anos, vestindo não só as mulheres de Aracatuba, mas da região, né, TT? Tudo bom? Bem, e você? Bom, vamos deixar as mulheres aí antenadas com a moda, a coleção outono e inverno. A estação tá chegando e com isso as mulheres já se preparam, já querem sair na frente. Quem chega na frente sempre compra primeiro as roupas mais bonitas. Bom, vamos saber já o que vai se usar, porque a cada estação muda a cor, tem de repente volta uma coisa ou outra, da moda tudo volta, né, TT? É, quem já tá há muito tempo, já as coisas na verdade se renovam, tem novas formas, mas na verdade tudo já aconteceu, né, e sempre existe uma renovação, um olhar novo, por isso que o jovem é tão importante na moda, né, a gente gosta de trabalhar com jovens e eles sempre trazem algo novo, em cima daquilo que já foi visto. Bom, vamos começar então a pergunta cor. Qual é a cor da estação outono e inverno? Porque toda estação tem uma cor nova. O que eu percebo são as combinações, o camelo com o marinho, os vinhos e marinhos, os velhos cinzas e pretos e brancos, que sempre eu acho que é um clássico e a gente gosta de usar, né, então ele sempre volta, ele sempre volta e as mesclas eu sinto que tá muito importante. Assim como os marinhos também, como o novo preto, né, sempre o marinho, quando ele vem, ele volta, então é uma cor que é escura, que emagrece, que as mulheres gostam também de usar. Muito, né? Então seria os tons terrosos. Bom, vamos falar assim, e moda? O que que tá na moda hoje? O que que tá se usando? A cor você já deu a dica pras pessoas. E na moda? O que que é legal hoje? Eu sinto, eu vejo as silhuetas mais alongadas, as saias mais longas, as calças flare que alongam, nós que não somos brasileiras, nós não somos altas, né, e temos quadril mais largo, então a calça flare, ela dá uma alongada. Eu acho que em beleza, acaba ficando elegante, e as saias mais longas também, essa saia lápis mais abaixo do joelho, ela é muito elegante, porque ela exige um salto, então a gente acaba ficando também mais longilínea. Então é uma coisa que eu sinto que tá bem forte. Vamos ver, vamos conferir os looks. É, essa é uma saia lápis, um pouco abaixo do joelho, em couro fake, em dois tons, marrom e preto. É esse look feminino, na verdade, muito feminino, mas com uma modernidade, que são os vários tons, o zíper na frente, de cima e embaixo. Aí, quando o detalhe tá embaixo, a gente sempre oferece uma parte de cima mais larguinha, mais neutra também, que pode usar um colar poderoso, que sempre... O acessório é tudo, né? É tudo, é. Por exemplo, nesse look, qual seria uma bota, qual seria um calçado para esse tipo de comprimento de saia? É, eu gosto de uma sandália, uma sandália alta, elegante, né, uma sandália bem moderna, pode até ser num tom diferente. Olha que bacana essa produção, é uma coisa mais jovem, né? Eu acho bem interessante. É, essa é uma seda pura, uma camisa jeans de seda pura, então ela tem toda a cara do jeans, mas ela é fininha e tem a modelagem de jeans e faz o composê com a camurça. Então, o jeans com a camurça também é uma proposta que eu tenho visto muito nessa estação. E é muito elegante, né? Fica... é uma coisa muito chique, apesar das referências de jeans e... O legal que eu achei foi... você olhando daí, de longe, você acha que é uma camisa jeans. E, na verdade, o legal é a textura imitando jeans, que é uma seda, né? É. Isso é bacana. É uma seda estampada de jeans, na verdade. Tecnologia da moda. Vamos para mais uma dica. Esse foi um look que eu escolhi, com colete longo, em malha bloqueada, uma calça justa, abrindo um pouco embaixo. E a blusa de dentro, num couro também, com poás, com poás em laser, cortados a laser. Também é essa silhueta longa, tanto jovem, eu acho bem jovem. Ela pode ser usada tanto com ou sem colete, mas o colete também é uma peça... O colete longo é uma peça que eu acredito para o inverno 2016. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado aí dessa matéria, Dicas com a Maria Tereza, TT, que está sempre aí fazendo a moda dentro de Araçatuba, vestindo as mulheres elegantes da região. Não é isso? Muito obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.